Música Poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não vinha O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar as voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar, que ironia Só depois que me perdeu, descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu, mas você não via O passarinho veio me contar, que estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? Quando me falaram de você, sabe o que foi que eu disse? O gelo que ela me deu, tô tomando com uísque Pra quem sabe ler o pingo é letra, sei que está sofrendo Quero ver confessar, olhando em meus olhos, que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando eu vi teu rostinho Eu logo me apaixonei Pelo teu jeito sincero De falar coisas de amor Eu quis ser teu namorado Pra viver tua ilusão Mas você me disse que o amor é como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Mas você me disse que o amor é como espinho em forma De flor que faz mal para o coração Outra vez nos encontramos Mas você me disse que o amor é como espinho em forma De calor que faz mal para o coração Não tinha o mesmo sorriso De quanto me encontrou Encontrou Então fugiu para sempre Nem endereço deixou Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Que eu lhe mandarei uma flor Mande pelo menos um bilhetinho Falando de amor e carinho Que eu lhe mandarei uma flor Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você é quem destruiu a minha vida Você é quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora A mala já está lá fora Lembro-me bem daquela noite Em que eu cheguei aqui Carregado de tristezas E de ilusões Os seus braços me acolheram Com carinho Suas mãos me afagaram Com grande emoção Vi nos seus olhos O fim da minha solidão Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Por é linda e carinhosa Você entrou em minha vida Como nascer de uma rosa Deslizei em suas curvas Por é linda e carinhosa Os seus olhos sorridentes Me evitaram com a dor O seu corpo uniu ao meu Foi tão lindo o nosso amor Você me deu a quietude Que minha alma desejou Transformou meu inferno em calma Pois o fim da minha dor Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Da mulher que provoca desejos Que todas manhãs me acorda Com sorrisos, abraços e beijos Qual homem que consegue esquecer Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu coração chorou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente E parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor O meu novo amor Parei, pensei Busquei um novo amor Achei, gostei e amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito 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 Mas seus pais não querem Nosso amor é tão bonito Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração A garota que eu adoro A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver A garota que eu adoro Por quem tanto choro Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Dessa vez quem vai sair Sou eu Nossa relação se acaba Por aqui Estou cansado Dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas Se pegar a estrada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto e queira Minha paz Vou buscar amor nos braços Junto a alguém Eu nunca falei tão sério Em minha vida Eu nunca falei tão sério Que aqui Que aqui tá tudo bem Eu já te perdoei demais Eu sinto e queira Eu sinto e queira Minha paz Vou buscar amor nos braços Praços de outro alguém Não entendo Tudo esse Tudo esse veneno Eu te perdoe Eu te perdoei Eu te perdoei Eu te perdoe 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 A CIDADE NO BRASIL Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor, que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construir a nossa casa tão sonhada Com jardim cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho esta casa tão bonita E lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando o nosso amor querida E sei que você era vaidosa Por isso fiz das tripas coração Pra ver você feliz e orgulhosa Pois no umbigo já dormi até no chão Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito Nosso amor já foi bonito E entre os sonhos que tivemos Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em floito Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembrar você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em floito Que bate e desmonta 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito Indo pro trabalho No rádio Começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas querendo te ver 24 horas por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Eu vou te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos Pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite Começa a novela Um beijo me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia eu vejo Amanhecer 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Quanto te amar 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero, o que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero quanto te ama Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta, eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito Oh desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido, sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Olha Eu estava muito longe E de repente apareceu você No meu pensamento E então eu parei Parei e fiz esta canção pra você Olha Nesta noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha Ainda nesta noite Continuo triste Pensando em você Olha Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui nesta distância Que é tão grande Trancado neste quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena Estar tão longe Se você que tanto amo Está distante Olha Eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha Este amor eterno Nem com o inferno Pode se acabar Olha Lembro como agora Lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça Olha E felicit Eu me esquecer Não faça Não faça Não faça Eu me esquecer Não faça Se você que tanto amo